Pessoal, a CBF divulgou a análise do VAR desse lance aqui, que foi um pênalti marcado para o Fortaleza no jogo contra o Grêmio. A bola bate no braço do Reinaldo, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Só que o que me chama a atenção, e vocês vão ver durante os trechos que eu vou deixar, foi o empenho da Daiane, que está lá na cabine do VAR, em marcar esse pênalti. Por quê? Conforme vocês estão vendo aqui embaixo, na legenda, ela que fala isso aqui, a bola bate no braço esquerdo e depois bate no braço direito. A bola primeiro bateu em uma parte do corpo e depois foi no braço. O que a gente acompanha sempre é que quando isso acontece, nesse contexto aqui, não é para marcar a pênalti, mas o empenho dela em achar o lance, em mostrar que foi pênalti, foi muito grande. Então, esse pênalti aqui, mal marcado, fica na conta da Daiane. Vamos analisar essa parte, vou colocar o áudio para vocês aí. É o seguinte, Éder e Hilbert comigo. Ela resvala no braço esquerdo e toca no direito, que está em posição antinatural. Vocês estão comigo? Ok. Klaus, recomendo revisão, possível penal, ok? Vocês viram aí a fala dela a respeito do braço que está em posição antinatural. Daiane, a bola bateu em uma outra parte do corpo e veio no braço dele. Isso aqui não era para marcar pênalti. Você estava procurando pelo em ovo e o empenho nesse lance aqui foi dela. Porque o Klaus, que estava perto, fala que o braço estava colado, que não era para marcar pênalti. Vou mostrar para vocês. Olha o braço aqui. Braço colado, recolhido para mim, para mim, recolhido. Para mim, recolhido. Para mim, está com o braço colado. Segura, Klaus. Segura. Klaus, Klaus, aguarda que eu estou procurando o ângulo, ok? Está chegando. Para mim, está com o braço colado. Está pegando também. Fechado. Então, vocês ouviram nesse trecho que o Klaus fala? Braço colado, recolhido. Para mim, recolhido. Só que teve o toque antes e também o braço do Reinaldo, ele está recolhido. Tudo bem que a hora que bate, o antebraço dele está aberto. Ok, bateu no antebraço. Mas primeiro, a bola bate em um outro braço que está colado no corpo. Não tinha que ter marcado o pênalti nesse lance. E eu não entendo o empenho da Daiane para que fosse marcado esse pênalti. E ela fala, estou procurando imagens, porque ela quer comprovar que foi pênalti. Vou mostrar para vocês mais um trecho. Micro câmera. Braço de proteção fechado no corpo. Vai, faz frame para mim. Porque não bate no esquerdo, bate no direito. Tem muito o que fazer com o braço. Klaus, Klaus. O braço direito da Daiane que bate. Aguarda que eu estou procurando o ângulo, tá? Tem um braço em posição natural e um braço em posição antinatural. Preciso saber onde pega. Eu acho que está certo. Mas para mim mesmo, o outro braço está recolhido. Não, o outro não está. Ele está ampliado. Só aguarda, por favor. Então vocês viram o empenho dela em marcar essa penalidade, procurando um jeito de marcar esse pênalti. Mesmo Klaus argumentando que não tinha o que ele fazer com o braço. E gente, a bola bate no outro braço primeiro. Por que ela se empenhou tanto em marcar esse pênalti e induzir a marcação desse pênalti? Não faz sentido isso. Então esse pênalti aqui fica na conta da Daiane. Porque quando o Klaus vai revisar, ela também induz ele a marcar. Ela que fica na cabeça dele falando o que aconteceu. Aí ele muda de ideia e acaba assinalando a penalidade. Klaus. Só essas duas. Ele ainda não chegou. Ainda não chegou. Tendo, ó. Braço esquerdo, posição natural. A bola pega no direito, que está ampliado. Ok? Eu preciso te mostrar frame a frame que o resvalo é mínimo. Ok? Muda a trajetória. Depois eu te mostro que ela muda a trajetória da bola. Ok. Bom pessoal, essa foi a minha análise aqui dos áudios do VAR. Não sei se você concorda com a minha opinião. Se você não concorda, deixe sua opinião aí nos comentários. Beleza?